Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a relação entre engenharia clínica e engenharia hospitalar. E para usar isso, eu vou usar um fato que aconteceu ontem, dia 4 de setembro de 2019, que foi o dia mais seco na cidade de Brasília. Eu estava voltando de Campinas, da Unicamp e ouvi a notícia no rádio que Brasília atingiu 8% de imidade relativa e eu comecei a pensar um pouco no impacto disso dentro de um hospital, dentro das engenharias dos hospitais e resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre isso. Então vamos pegar a engenharia hospitalar. Tradicionalmente, o sistema de climatização, que a gente chama de HVAC, ou Heat Ventilation and Air Conditioning, ele é utilizado nos hospitais para atender os requisitos dos vários ambientes. É muito comum que os equipamentos eletromédicos tenham uma certa exigência com relação à quantidade de água que tem no ar, ou seja, a umidade relativa, ou seja, quanto de água, de vapor d'água tem dentro do ar naquela situação. Isso é muito importante nos equipamentos eletrônicos, porque a umidade relativa está ligada muito com a formação de eletricidade estática e eletricidade estática não é bom para os equipamentos eletromédicos, então essas exigências são importantes. Existem outros conjuntos de exigências, como por exemplo, hospitais que atendem pacientes portadores de tuberculose, transplante medula óssea, e ou seja, o pessoal de climatização, de HVAC, de engenharia hospitalar, tem que cuidar com a atenção da umidade relativa e a gente vê que isso nem sempre é bem cuidado, por isso eu estou colocando essa situação. Bom, mas o que isso tem a ver com engenharia clínica? Bom, vamos olhar agora o lado do engenheiro clínico. Imagine que você é um engenheiro clínico em um hospital maternidade, onde tem uma taxa de natalidade ali naquele hospital muito alta, e com certeza você vai ter um pacote de bebês recém-nascidos, pré-termo, de extremo baixo peso. O que significa isso? É um ser humano que não tem a pele totalmente formada, os órgãos internos não estão totalmente formados, e como o ser humano nessa fase da vida tem muita água, é importante que ele não perca a água. E ele vai perder a água pela respiração, urina e fezes, mas vai perder também a água por transpiração. E essa perda pode ser sensível, por ele se movimentar, se agitar, produzir calor, você acaba tendo que perder calor como forma de água, e tem a perda insensível, que é aquela que o bebê está ali em repouso, não está produzindo energia, ele tem uma perda de água simplesmente por difusão de água do meio interno para o meio externo através da pele, que funciona como uma membrana. Bom, então, por que é importante evitar a perda de água de uma criança, de um recém-nascido pré-termo? Ora, se ele nasceu pré-termo, a capacidade dele de processar a água também não está totalmente pronta. Então, não é só dar água para o bebê que resolve o problema. Daí, o que nós que tomamos com engenharia clínica podemos fazer? A gente pode, vamos dizer assim, trabalhar em conjunto com a engenharia hospitalar para que esse ajuste da umidade relativa na UTI neonatal seja feito com controle tão rigoroso quanto a gente faz nas incubadoras que têm um sistema de umidificação ativo. Quando você tem uma incubadora que tem um sistema de umidificação ativo, ela mesmo produz a umidade relativa que se deseja no ambiente. Quando o sistema de umidificação é passivo, a umidade relativa do ambiente externo, ou seja, da UTI, impacta diretamente na umidade relativa no microclima interno da incubadora. Então, é importante que o pessoal de engenharia clínica e engenharia hospitalar, principalmente em cidades como Brasília, onde a umidade relativa tradicionalmente é baixa e que estejam em hospital maternidade, que eles sentem, conversem, entendam as dificuldades e as possibilidades no outro e possam trabalhar em sintonia com os profissionais assistentes, não só engenharia hospitalar se preocupando com o conforto dos ocupantes, mas também preocupando com o conforto do paciente que está dentro do microclima da incubadora, que é um equipamento gerido tradicionalmente pelo pessoal de engenharia clínica. Então, esse é o exemplo que eu encontrei para falar dessa questão de Brasília, que 8% de umidade relativa é muito baixo, demais da conta, e procurando dar um estímulo para que vocês que estão dentro do hospital atuem cada vez mais em conjunto em engenharia clínica, engenharia hospitalar, engenharia de obras hospitalares. Bom, o recado é esse. Eu queria pedir para você, se você gostou do vídeo, você se inscrever no canal, dá um like, né? Dá um like primeiro, depois você decide se inscreve no canal. Mas, muito obrigado pelo seu tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri